Produzir uma safra cheia e de boa qualidade é o que busca qualquer produtor. Mas quando as questões de mercado não acompanham o otimismo por ter adentro, a situação se complica e o cenário deixa de ser de satisfação e passa a ser de apreensão. É isso que vem acontecendo com os produtores de trigo do estado do Paraná, que foram favorecidos por um clima muito bom durante a fase de desenvolvimento das lavouras do cereal na última safra e agora colhem esses resultados positivos em meio ao mesmo tempo em que vem o preço do cereal derreter no cenário físico nacional. Só no acumulado deste mês de setembro, o valor da tonelada do trigo pão ou melhorador caiu mais de 17% no estado paranaense, de acordo com o indicador CPEA. Vamos acompanhar os valores então. Veja comigo o preço praticado no estado no encerramento do mês de agosto, no dia 31, e os valores atuais. Veja que no dia 31 de agosto, o preço da tonelada do trigo pão ou melhorador era de R$ 809,00. Já em 27 de setembro, esta última terça-feira, os valores caíram para R$ 668,00 a tonelada, uma queda superior a 17% apenas no acumulado do mês. Bom, além da expectativa dessa boa safra de trigo no Brasil, que vai se confirmando com os trabalhos de colheita, outros fatores que também pressionam as cotações aqui no país são uma maior produção nos países do Mercosul, não acompanhado de um maior consumo na América do Sul. E outra questão também de que os preços do trigo na Argentina estão mais competitivos, fazendo com que as indústrias compradoras de trigo no Brasil prefiram importar o trigo do país vizinho a comprar no mercado físico nacional. Olha, segundo o Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, a relação custo-benefício não está batendo, ou seja, o produtor está gastando praticamente tudo aquilo que está recebendo pelo valor da saca. Vamos acompanhar na tela esta relação. Veja que, de acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado paranaense, o valor que o produtor recebeu por saca, em média, neste mês de setembro, foi de R$ 38,49. Já o custo por saca, segundo a Federação de Agricultura do Estado, ficou em R$ 38,24 a R$ 45,08 por saca nesta última temporada. Portanto, o produtor está recebendo um valor que não bate pelo custo com que ele teve para produzir a sua cultura. Esse cenário de prejuízo fez a Federação Paranaense de Agricultura solicitar apoio ao Ministério da Agricultura para comercialização do produto, para evitar mais quebra na renda dos produtores. Atualmente, o preço mínimo atual do trigo, praticado de acordo com a política de garantia de preços mínimos, é de R$ 38,65. Obrigado. 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 Obrigado.